Salve, salve, rapaziada! Estamos junto para mais um vídeo e hoje é dia de derby. Hoje, Palmeiras e Corinthians se enfrentam, como há muito tempo não se enfrentam fora de São Paulo. Antes, era comum a gente ver muitos jogos em Presidente Prudente, inclusive, mas depois das arenas, cada time jogava na sua casa e ponto. E agora, mais uma vez, por conta de shows no Allianz, mas o Palmeiras vai mandar o jogo lá na Arena Barueri. O ruim é o horário. Sábado, às 19h, cara, sei lá, eu acho que clássicos, principalmente os estaduais, são o que engrandecem o Campeonato Brasileiro. Então, eu não me acostumo com esse horário. Eu gostava daquela coisa do clássico ser o negócio nobre, né? Domingo, às 16h, televisionado. Mas, enfim, os tempos são outros. Bom, Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. É início de campeonato, é verdade. Mas é um jogo que vale muita coisa para os dois. Não só a questão do momento de você vencer um rival, que é muito importante, mas também valem situações diferentes no campeonato, que não deixam de ser importantes. O Corinthians hoje lidera o Brasileirão por conta do saldo de gols, venceu seus compromissos e tem um saldo bacaninha. E o Palmeiras precisa de recuperação. Começou muito mal perdendo para o Ceará, empatando para o Goiás. Mas o último jogo, nem tão mal assim, empate fora de casa contra o Flamengo, é um bom resultado. Mas precisa se recuperar e nada melhor que um clássico para isso. Bom, pensando nesse confronto, eu montei aqui os 11 contra 11. É um quadro que a galera gosta, mas que sempre gera rage, sempre gera críticas, sempre gera reclamações nos comentários. Mas enfim, quem conhece aqui o trampo que a gente faz, sabe. Eu tento ser o menos parcial possível e o mais justo. Então vamos começar os nossos confrontos aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui antes, só para não ficar poluído, tirar aqui o meu nome aqui da tela. Inclusive, se você não me segue lá no Insta, segue lá, está aparecendo aqui. Agora não apareceu mais, sumiu. Vamos lá. Começar aqui pelos goleiros. Não tem muito o que dizer desse confronto. Eu sempre falei aqui que eu respeito demais o Cássio. Sempre achei ele um grande goleiro, um dos melhores. Já teve o seu momento de ser o melhor goleiro do Brasil ali em atividade. Mereceu convocação para a seleção e tudo mais. Só que o Cássio tem oscilado muito nesses últimos tempos. E o Everton se manteve. Desde que ele chegou ao Palmeiras, ele entrou numa crescente muito grande. Hoje entrou num nível de confiança gigantesco. É um goleiro seguro, é um goleiro que falha muito pouco. E é um goleiro que faz defesas que poucos fazem. Então, hoje o Everton é melhor. Esse posto que o Cássio teve de melhor goleiro do Brasil, hoje seguramente é do Everton. Então, não tem muito o que dizer aqui. Obviamente, eu vou com o Everton. Beleza? Então, o Everton aqui. Depois eu montei o time já. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, próximo confronto. Confronto de laterais. Temos aqui também dois dos melhores laterais do futebol brasileiro. Há um bom tempo já. E esse negócio é complicado. Porque, cara, é difícil você encontrar bons laterais. Laterais que sejam unanimidade. Até, não estou falando só de Brasil não. Se você for pensar até a nível de seleção brasileira, é difícil encontrar. É tanto que a nossa seleção é capaz de ir para a Copa do Mundo com o Daniel Alves. E o lateral esquerdo tem um monte de cara ali brigando, mas ninguém é unanimidade. Ninguém consegue pegar aquela camisa e falar, pô, essa aqui é minha. Como há muito tempo fizeram Cafu e Roberto Carlos. Então, por toda essa escassez de bons laterais, acho que Marcos Rocha e Fagner são dois dos melhores que temos aí no nosso futebol. Eu vou votar no Fagner, porque eu acho que o Fagner ainda é um pouco mais completo. Por que eu digo isso? O Marcos Rocha, com o Abel Ferreira, ele se tornou praticamente um terceiro zagueiro. Ele é um homem que ajuda na saída de três. E muitas vezes ele entra até na zaga quando a gente joga com linha de cinco. Pensando nisso, cara, o Rocha tem feito partidas defensivas muito boas, como a do Flamengo, por exemplo. Só que quando precisa sair para apoiar, quando precisa iniciar a jogada ali de trás, ele tem dado alguns vacilos. Alguns passes meio sem sentido, aqueles bicão para ninguém que geralmente ele dá. E o Fagner me parece ainda ser mais completo para defender e para atacar. A galera não gosta do Fagner, fala que ele é violento, fala que ele bate até na sombra. É verdade, ele costuma exceder o tom algumas vezes, mas eu acho que ele é um pouco mais que só um cara que bate nos outros. Eu acho que ele é um bom lateral. Então o meu voto aqui vai para o Fagner, beleza? Bom, a gente tem aqui zagueiros pela direita, Raul Gustavo contra Gustavo Gomes. Esse Raul, quando ele apareceu, eu achei ele um grande zagueiro, cara. Um moleque de personalidade, firme, brigava para cacete dentro de campo. Eu não sei porque ele sumiu sinceramente. Se algum amigo corintiano quiser comentar aí o porquê que ele perdeu espaço, comente. Porque eu fiquei sem entender. Mas tudo indica, eu olhei algumas escalações, eu montei tanto o Palmeiras quanto o Corinthians mais provável do que eu vejo. Do que eu tenho visto por aí. Com base nas escalações prováveis, é verdade. Mas enfim, tudo indica que o Raul deve jogar hoje. Não sei porque ele perdeu espaço, eu achei ele um bom zagueiro. Mas contra o Gomes, não tem como. Qualquer zagueiro sul-americano que enfrente o Gomes hoje vai perder, porque o Gomes é um monstro. Ele é um monstro. Acho que você vai concordar comigo. Então, aqui o voto, sem pensar muito, Gustavo Gomes. Próximo confronto, Gil e Murilo. Existem fontes aí que dizem que pode jogar o João Vitor no lugar do Gil. Eu acho que deve jogar o Gil. Mas enfim, simulei esse confronto aqui. O Gil foi um grande zagueiro, principalmente na sua primeira passagem pelo Corinthians. Mas, ultimamente, ele é um zagueiro meio cansado. Ele é um cara que tem, inclusive, dividido opiniões da torcida. Muitas vezes frequenta até o banco. Ainda conta com a experiência, ainda conta com um certo talento aí. Mas a parte física do Gil, eu acho que anda meio comprometido. Enquanto o Murilo, ele vem... Em algum momento, o Murilo, ele até levantou uma dúvida ali em relação à sua capacidade. O torcedor criticava bastante algumas partidas dele. Mas eu acho que o Murilo estabilizou. Vem jogando bem. Fez um bom jogo contra o Flamengo. Ele e o Gustavo Gomes não perderam praticamente nada para o ataque do Flamengo. Então, por questão de momento, e por achar que é um jogador mais inteiro, eu vou de Murilo. Lembrando que aqui a gente não analisa carreira. A gente analisa momento. Então, por momento, eu acho que o Murilo leva essa. Beleza? Vamos lá. Laterais esquerdos. Temos aqui Piton contra Piqueires. O Piton é um lateral que a torcida do Corinthians não curte muito. Eu sempre vejo reclamações aí. Ele era banco do Fábio Santos. Verdade que nessa temporada ele está jogando mais. Não só jogando mais no time titular, como jogando mais bola também. Então, ele parece estar melhorando aí. Parece estar agradando um pouco mais. Mas eu acho que não tem nível para competir com o Piqueires também. Por mais que o Piqueires não seja um sonho de lateral. Por mais que o Piqueires também levante reclamações da torcida do Palmeiras. Ah, é um lateral que não acerta cruzamento. É um lateral que não apoia. Ah, mas é um lateral que não acerta cruzamento. O Piqueires ainda é um dos bons laterais do Brasil. Junto aí de Felipe Luiz e Guilherme Arana. Então, em comparação com o Piton, eu acho que não dá. Eu acho que é Piqueires. Beleza? Seguimos aqui com os volantes. Maicon contra Danilo. Maicon também, cara. Um moleque que surgiu muito bem naquele Corinthians campeão brasileiro, se eu não me engano. Era um jogador decisivo. Era um jogador que resolvia bastante naquele time do Carilli. Mas, cara, a gente tá falando aqui da principal revelação aí dos últimos tempos do Palmeiras. O Danilo, de todos os garotos da base que subiu e foram muitos. Patrinho de Paula, Verón, Wesley, Renan. Todos bons. Bons jogadores. Mas quando você coloca eles ao lado do Danilo, o Danilo parece que é um veterano. Então, o Danilo vem jogando muita bola. É um dos principais jogadores do Palmeiras. É um dos principais pilares. Mas é, sem dúvida nenhuma, a nossa maior revelação aí atualmente. E eu acho que não só do Palmeiras, como do futebol brasileiro. Há quem defenda o Danilo na seleção, inclusive. Então, gosto do futebol do Maicon. É verdade que eu não acompanhei muito essa volta dele. Mas o Danilo é fora de série. Próximo confronto aqui é um confronto muito equilibrado, cara. Porque eu gosto demais do Paulinho. Inclusive, quando existia um rumor de que o Paulinho pudesse voltar para o Brasil, eu levantei a bandeira de que eu aceitaria de braços abertos. Eu não tenho esse negócio de que, ah, jogou no rival. Bom jogador é bom jogador. E profissional. Então, eu gostaria de ter o Paulinho no meu time. Fato é que o Paulinho chegou muito bem ao Corinthians. Depois, oscilou muito. Perdeu produtividade. Inclusive, foi até meio que ameaçado aí pela torcida. Parece. Parece que tem voltado. O ritmo dele está aparecendo aí de novo. Parece que está jogando melhor. Por outro lado, o Zé Rafael se tornou um dos pilares também desse time do Abel. Encaixando muito bem com o Danilo. Fazendo gols decisivos. Aparecendo muito bem lá na frente. Marcando muito bem lá atrás. E como eu falei, a gente analisa o momento. A carreira do Paulinho é muito melhor. O Paulinho também é muito mais jogador. Mas hoje, hoje, eu acho que o momento do Zé Rafael é um pouco mais positivo. Eu vou de Zé Rafael. Beleza? Seguimos aqui. Mais um confronto complicado. Porque o Renato Augusto é outro jogador que eu gostaria de ver no Palmeiras. É outro jogador que eu gosto muito. Porque eu sempre fui fã do futebol. Jogador decisivo. Jogador que gosta de jogo grande. Que não se esconde. Que resolve jogo com uma assistência que ninguém espera. Com o giro de fora da área. Bom jogador. Gosto muito do futebol dele. Mas hoje, também, ele está sendo comparado com o que, na minha opinião, é o principal meia em atividade hoje no futebol brasileiro. Temos jogadores muito bons, como o próprio Renato Augusto, como a Rascaeta, como o Nátio. Mas, cara, hoje, eu acho que o Veiga é o principal. É aquela coisa, né? Você analisar um jogador. Ah, quem é melhor? É muito objetivo. Quem está melhor, eu acho que nem tanto. Quem está melhor hoje é o Veiga. São 13 gols e 5 assistências nesses 4 meses aí de futebol. Ele tem tudo para fazer a melhor temporada da carreira dele. Esse, sim, na minha opinião, merece seleção. Mas, deve ser holandês. Então, vou ficar com o holandês Rafael Veiga aqui. Que está jogando muito. Acho que você vai concordar comigo também. Bom, aqui temos Mantuan contra Dudu. Mantuan tem jogado bem. Tem jogado legal. Tem aparecido bastante aí com dribles, com gols. Está fazendo uma boa temporada. Um bom início de temporada. Está agradando o torcedor. Mas, está sendo comparado com o Dudu. Que também está jogando muito. O Dudu, quando voltou lá do Albilau, lá da vida. Ele não voltou legal. Ele voltou... Aquele futebol bem meia boca de quem passou meio ano brincando. Então, quando ele voltou aqui, ele não voltou legal. Mas, nessa temporada, o Dudu tem sido um jogador muito importante. Tem feito bastante estrago ali jogando agora pela direita. Então, eu vou de Dudu nessa, cara. Dudu, grande jogador. O Mantuan está começando. Está se provando aí. Bom, o William contra Gustavo Scarpa. Tem muito o que falar. Acho que o William tem sido muito mais importante. O William tem feito um bom início aí de campeonato brasileiro. Tem ajudado bastante aí o ataque do Corinthians a ser menos previsível. E é um jogador que preocupa bastante as defesas adversárias pela velocidade, pela condução de bola pertinho. Jogador com a carreira toda feita na Europa. Jogador de Copa do Mundo. competindo contra um Scarpa que, nessa temporada, ainda não está se achando. Jogando aberto ali pelo corredor esquerdo. Tudo que ele tem feito é cruzar a bola para dentro da área. Não estou gostando muito, não, da temporada do Scarpa. Gosto do jogador, gosto do futebol dele. Mas acho que, nesse momento, ele tem tirado sequência de alguns outros jogadores que poderiam estar jogando mais para ver se rendem mais. Como o caso do Veron. Então, nesse confronto aqui, eu fico com o William. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Roger Guedes contra Rony. Nenhum dos dois, camisa 9 de fato, inclusive, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, carecem um pouco desse centro-avante. O Corinthians ainda tem o Jô, mas que já não é mais aquele jogador. Já é um vovô aí. E o Palmeiras tem o Rony improvisado. Quando não, o Corinthians também improvisa o Roger Guedes, que no Palmeiras jogava na ponta. Hoje, no Corinthians, ele joga mais centralizado. E na China, é verdade que ele jogou desse jeito também. Mas, nesse confronto de improvisações, eu acho o Guedes mais jogador em todos os aspectos. Melhor finalizador. Sabe sair da área melhor que o Rony. Sabe preparar a jogada para os companheiros melhor que o Rony. Ter mais técnica. Então, é um jogador que eu acho que é mais completo. Então, sem muitas delongas aí. Roger Guedes. Beleza? Então, o time ficou esse aqui. Weverton, Fagner, Murilo, Gomes, Piqueires, Danilo, Zé, Veiga, Dudu, William e Guedes. O técnico, eu vou colocar o Abel Ferreira. Porque, por mais que o Vitor Pereira já tinha uma carreira mais vitoriosa que a do Abel. Antes do Abel vir para o Brasil. O Abel não tinha nenhum título. O Vitor já. Eu acho que o Vitor ainda precisa se provar no futebol brasileiro. Que é diferente dos outros. Que é, talvez, mais difícil do que os outros. Por todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui. Então, ele precisa se provar, cara. Sentar aqui em cima do que ele já ganhou antes. E falar, ele é melhor do que o Abel. Não sei. São dois anos de Abel Ferreira praticamente no Palmeiras. Com uma série de títulos aí. Empilhando conquistas. Participando de quase todas as finais. Então, como eu falei. A gente está analisando o momento. Não o passado. Então, por mim. É o Abel Ferreira. Mais uma vez o time aqui. Então, tem três jogadores do Corinthians. Antes que venham falar que eu estou sendo clubista. Ou qualquer coisa. Se você discordar de alguma das opiniões. Deixe aí nos comentários. Mas, cara. Eu acho que o Corinthians. Esse time dessa temporada. É melhor do que das outras. Os times do Corinthians. Temporadas atrás. Era sofrido. Mas também é um time que precisa se provar. É um time que até o momento. Perdeu todos os clássicos. É um time que não chegou. A decisão do Campeonato Paulista. É um time que começou bem no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores. Venceu lá o Cali. Beleza. Mas não está mostrando muito desempenho. E eu acho que essa discrepância. E esse maior volume de jogadores do Palmeiras. Nessa seleção do derby de hoje. Eu acho que comprova a diferença de momento. Entre as duas equipes. O Palmeiras ganhando títulos. E disputando finais. E o Corinthians procurando se reestruturar. Enfim. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E depois do jogo. Obviamente. Vai ter tudo aqui na TV Alves Verde. Pós-jogo completo. Com a opinião de tudo o que aconteceu nos 90 minutos. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Valeu.